Pessoal, esse aqui seria o último tópico, tem mais outro, em termos de conteúdo, tem dois conteúdos que eu preciso passar para vocês. Uma delas é hoje, a gente vai falar sobre compostos aromáticos de modo geral e a reatividade delas. Compostos aromáticos são muito importantes, eles estão presentes em inúmeras substâncias que a gente usa no dia a dia, fármacos, tem muitos fármacos que contêm pelo menos um anel aromático na estrutura, existem produtos de limpeza, a gente usa muito detergentes, produtos do dia a dia que contêm primeiro uma substância aromática na sua estrutura e esse tópico aqui é importante por conta da grande aplicação. Antes de começar a falar da reatividade, eu preciso explicar um pouco, eu sempre acho difícil esse pilar da aromaticidade, explicar um pouco o que é a aromaticidade realmente. Se eu falasse em poucas palavras, a aromaticidade seria uma estabilização gerada, uma estabilização gerada pela deslocalização de elétrons pi em sistemas cíclicos planares. Essa figura aqui que está cheia de informação é para ilustrar a contribuição da aromaticidade na estabilidade de compostos, aqui no caso o benzeno. Antes de falar do benzeno, vamos analisar os valores de ΔH das reações de hidrogenação de duplas de anéis de seis membros do cíclico zeno. Quando você tenta hidrogenar uma dupla, ou seja, fazer uma reação de adição, transformar a dupla em ligação simples, o cíclico zeno, que tem uma energia mais baixa aqui, o ΔH é um ΔH exotérmico, você libera menos 28,6 kilocal por mol de cíclico zeno. Se existisse uma molécula do tipo ciclo hexatrieno, que seria essa estrutura aqui, onde as duplas estariam localizadas, a gente não teria ressonância, se existisse essa estrutura, a hidrogenação das três duplas, essa, essa e essa, seria três vezes esse valor aqui. Então, seria menos 85,8 kilocal por mol. Essa estrutura é uma estrutura hipotética, considerando três duplas dentro do anel de seis membros. A estrutura de seis carbonos, um anel de seis carbonos com três duplas que a gente conhece, é o benzeno. E por causa dessas duplas ligações aqui, e pelo fato desses pares de elétrons pi estarem deslocalizados, ou seja, existe a estrutura contribuinte de ressonância, onde as duplas se alternam ao longo das ligações. Então, a gente faz esse movimento aqui. Então, a gente tem duas estruturas contribuintes de ressonância do benzeno. A aromaticidade é isso aqui. É você ter um sistema cíclico, com elétrons pi deslocalizados por ressonância, e esse sistema aqui tem que ser planar também. Existe mais um requisito que eu já vou mostrar para vocês. Mas o fato de ele ter essa propriedade aqui, de ser um aromático, a gente observa essa propriedade de aromaticidade através da energia para a gente fazer a mesma reação que a gente fez aqui no ciclo hexatrieno. A energia liberada na hidrogenação do benzeno é bem menor do que se a gente hidrogenasse três duplas ligações no suposto ciclo hexatrieno. Então, esse gap de energia, essa diferença de energia 36 quilocal, a gente se refere geralmente a energia, vamos dizer assim, a energia da contribuição da aromaticidade. Esses compostos aromáticos são compostos mais estáveis, tem uma estabilidade diferente por conta de alguns conceitos que a gente viu ao longo da disciplina, ressonância, pares e elétrons pi deslocalizados, e do sistema planar aqui que a gente vai ver mais adiante. Eu não sei se eu consigo explicar bem o conceito de aromaticidade. Na verdade, não é só o benzeno que é o aromático, a gente tem na natureza vários outros compostos que possuem aromaticidade e existem alguns critérios para você estabelecer se um composto é aromático ou não. O primeiro critério é que a molécula deve ser que se... Esse aqui é o critério mais simples, né? Então, você tem que ter um sistema fechado, você não pode ter moléculas abertas, alifáticas. Outro critério, a molécula deve ser plana. Na verdade, o fato da molécula ser plana é uma consequência dos átomos terem sempre um orbital P. Então, os átomos do anel que compõem o ciclo, todos eles têm que ter um orbital P. Ou, se a gente falar de outro jeito, os átomos que compõem o anel cíclico, eles têm que ter uma hibridização SP2, pelo menos, para que eles tenham um orbital P vazio ou um P semi-preenchido. Então, aqui a gente tem pelo menos os dois requisitos principais. Três, vai. A molécula tem que ser cíclica, tem que ser plana e cada átomo do anel tem que ter um orbital P. O segundo critério principal, e que isso confunde muita gente, é que a nuvem Pi eletrônica, a nuvem Pi, ou seja, dos elétrons Pi, nesse ciclo, tem que ter um número ímpar de pares de elétrons Pi. Ou seja, número ímpar de pares. Número ímpar de pares. O que seria número ímpar de pares? No caso do beiseno, que é o caso mais conhecido, a gente tem três pares de elétrons Pi. Então, três pares, como três é um número ímpar, a gente tem um número ímpar de pares de elétrons Pi. Nesse caso, a gente tem um número total de seis elétrons Pi, certo? Cada par contribui com dois elétrons. Se temos três pares, são seis elétrons Pi no total. Esse seis aqui vem de uma equação, mas aí a gente coloca, o livro resumiu, como sendo números ímpares de elétrons Pi, de pares de elétrons Pi, desculpa. Aqui a gente tem um sistema cíclico, certo? Está fechadinho. E o beiseno, ele tem todos os átomos de carbono com orbital sp2. Todos eles possuem um orbital P, que é outro requisito. A consequência disso é que a molécula vai ser planar. E isso faz com que, o fato de ele ter todos os átomos do anel beiseno com orbital P, os seis elétrons Pi, eles vão estar deslocalizados, e muitas vezes o livro representa com essa, parece duas boias, uma em cima, outra embaixo, né? Mostrando a nuvem eletrônica, a nuvem de elétrons Pi, ao redor do ciclo, tá? Para ilustrar que os elétrons Pi estão deslocalizados. O que chama a atenção é esse quesito aqui dos números ímpares de pares elétrons Pi. Três, qual que seria o outro número ímpar? Um par de elétrons Pi também é ímpar, né? Qual seria o composto aromático que teria apenas um par de elétrons Pi? Cíclico e planar. Eu vou desenhar aqui embaixo, seria o anel de três, tá? Seria o ciclopropano. Se a gente colocar a dupla no ciclopropano, vir lá, ciclopropeno. Só que o ciclopropeno ainda não é aromático, tá? Ele tem um par de elétrons Pi, beleza. É um dos requisitos. Ele é planar, será? É, planar, três pontos, né? Cíclico. Só que ele ainda não tem todos os átomos com orbitais Pi. Esse aqui, ele tem dois hidrogênios aqui. Então, esse carbono ainda é Sp3. Então, não tem orbitais Pi em todos os átomos de carbono. Agora, se a gente arrancar um hidrogênio, tirar um par de elétrons aqui e transformar ele num cátion, aí eu vou ter só um hidrogênio. Esse carbono vai ser Sp2, planar, né? E aí sim a gente teria, então, um caso de um sistema aromático de um par de elétrons Pi, que é o cátion ciclopropeno, tá? Isso aqui é pouco estudado, porque é uma molécula muito estável, muito reativa. Então, ele não é tão... Ele é meio difícil de trabalhar no laboratório. Então, a gente pega o segundo aromático possível, que seria o benzeno com 3 elétrons Pi, 3 pares de elétrons Pi. A gente vai ver que existem outros aromáticos com mais... com 3 pares de elétrons Pi também. Então, se a gente fizesse um exercício, eu perguntasse para vocês qual desses aqui é aromático, né? Já está a resposta aqui, que é esse daqui. Por que esses outros aqui não são aromáticos? Por exemplo, o ciclobutadieno. Eu tenho dois pares de elétrons Pi. Então, isso aqui já... já não... ele já cai, né? No critério de números ímpares de pares de elétrons Pi. Apesar de ele ser planar, apesar de ele ser cíclico, apesar de todos os elétrons, todos os átomos terem obitais Pi. O quesito que ele falhou é no número ímpar de pares de elétrons Pi. Então, não é aromático. O ciclo octa tetraeno. Eu tenho... eu tenho aqui dois quesitos e já não faz com que ele seja aromático. A gente tem um número par também de elétrons Pi. A gente tem um, dois, três, quatro. quatro pares de elétrons Pi. Isso faz com que ele não seja aromático. Outro fato de ele não ser aromático. Isso aqui não é planar. A forma que ele está desenhado, ele parece uma bandeja dobrada, né? Então, também, o fato de ele não ser planar já desconfigura ele como não sendo aromático. O ciclo pentadieno ele cai num caso muito parecido que a gente viu agora com o ciclopropeno. Aqui eu tenho um carbono SP3. A gente tem que ter todos os átomos com o orbital P. Nesse caso aqui, os orbitais P estão fazendo parte do orbital hibridizado SP3. Então, a gente não tem nenhum orbital P sobrando aqui. Então, ele não é aromático por causa desse átomo aqui. de não apresentar o orbital P. Aqui, a gente tem o orbital P, certo? A gente tem o orbital SP2, que é o cátion. Então, ele tem o orbital P vazio. Todos os outros vão ter o orbital P também. Beleza. Então, agora, tem grande chance de ser aromático. Mas ele não é aromático por seguinte motivo. Apesar de ter o orbital SP, apesar de ser planar, apesar de ser cíclico, o único quesito agora que ele não se adequa é ele ainda tem o número par de pares de elétrons P. Ele só tem dois pares de elétrons P. Isso, então, desconfigura ele para ser aromático. O único aromático aqui, desse slide, é o ânion ciclopentadienírico. Então, se a gente pegar o ciclopentadieno e pegar uma base bem forte capaz de tirar o hidrogênio do CH2, esse par de elétrons vai para o carbono e você tem o ânion. Esse ânion, o par de elétrons aqui, a gente tem um hidrogênio escondido, tá? Então, a gente tem as três ligações SP3 e essa carga negativa, na verdade, ela está localizada no orbital P aqui. Então, é o orbital P preenchido. E o que acontece agora? Eu tenho os orbitais P nos átomos, eu tenho um composto planar, eu tenho um composto cíclico e agora, como esse par de elétrons está no orbital P, a gente tem, então, dois, quatro, seis elétrons Pi. Seis elétrons envolvendo os orbitais P, certo? Os orbitais P que vão fazer três ligações Pi. Seis elétrons nos orbitais P corresponde a três pares de elétrons Pi, das ligações Pi, né? Como, então, é um número ímpar, isso vai fazer com que isso seja aromático. A gente tem muitos outros compostos aromáticos, a gente viu agora há pouco o caso do benzeno, existem os análogos do benzeno, né? Que, por exemplo, o naftaleno, que é quando você tem dois aromáticos fundidos, tem os de três, os de quatro, os de cinco, assim vai. Só que existe uma classe de aromáticos que se chama heteroaromáticos ou heterocíclicos aromáticos, que são aqueles compostos cíclicos contendo um heteroátomo, nitrogênio, oxigênio, enxofre, aromáticos, que também são compostos aromáticos. Todos esses quatro aqui, a piridina, que eu vou escrever em português, piridina, pirrol, furano, tiofeno. Esses quatro aqui são quatro exemplos de heterocíclicos aromáticos ou heteroaromáticos, porque eles preenchem os critérios que a gente mostrou agora há pouco sobre aromaticidade. Então, todos eles, furano, o furano, ele é parente do, se você pegar o furano, reduzir as duplas, ele vira tetra-hidrofurano, que é o heterocíclico furano, né, furano. Tem o fulano, né, mas esse é o furano, furano. Esse é o nome japonês, né. Esse aqui é o THF, um solvente muito utilizado em laboratório e na indústria, que é a abreviação de tetra-hidrofurano do inglês. Existe uma química nova, nova não, mas uma química que está sendo explorada ultimamente, que é aproveitamento de biomassa e produção de compostos de interesse industrial, né, se aproveitar a biomassa para fornecer moléculas de interesse. E uma das, e uma das coisas que o pessoal está explorando muito é aproveitar os açúcares, os carboidratos contidos em celulose, né, em madeira, nos vegetais, para a produção de derivados de furano. Tem muitos celulose, é um açúcar, né, então os materiais ligmino, celulógicos, são fontes de vários compostos orgânicos interessantes. Você pode desidratar esses carboidratos e levar um composto que está sendo explorado bastante, que é o furfural, tá, isso aqui está bastante alta também, tem o hexametil furfural, que é com um carbono a mais aqui, né, mas tem o furano, ele tem uma química bastante peculiar. Mas voltando aqui, todos eles atendem aqueles critérios, todos eles são planares, porque eu sei que todos eles são planares, todos eles possuem carbonos sp2, isso garante que eles sejam planares, e o átomo, o hétero átomo, também tem que ter a mesma hibridização sp2. Então, esse nitrogênio, o oxigênio, o enxofre, apesar de não estarem fazendo ligações duplas, pelo fato desses pares de elétrons participarem da aromaticidade, esse e esse e esse, esse átomo acaba tendo uma hibridização do tipo sp2. Uma coisa que eu falei bem de manhã, mas estou me enrolando para dizer aqui, é o lance desse par de elétrons aqui, tá? Mas vamos analisar todos os quesitos aqui, planares, orbitais p, eles têm que ser cíclicos, e número ímpar de pares de elétrons que fazem as eleações pi. Então, aqui eu tenho três pares de elétrons pi. Professor, aqui, aqui, nesse, 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 eu tenho só dois, duas duplas aqui, não seriam só quatro ou dois pares, esse par de elétrons do nitrogênio, ele está no mesmo caso, parecido com esse ânus ciclopentadiênico. Então, esse par de elétrons do nitrogênio, ou esse, um dos pares do oxigênio, ou um dos pares do enxofre, eles vão estar no orbital p. E essa ligação aqui, NH, ou o outro par de elétrons, eles vão ficar no orbital sp2. Então, é como se um par de elétrons estivesse no orbital p, participando da deslocalização dos elétrons pi. Se esse par de elétrons, esse e esse, fazem parte do aromático, certo? Significa, no caso aqui do nitrogênio e do pirol, agora, significa que esse par aqui faz parte do aromático, e esse par aqui não faz parte do aromático, porque eu já tenho os três pares de elétrons pi aqui. Qual que é a consequência disso? se eu perguntasse sem dado nenhum de pKa, né, sem nenhum dado de pKa, eu perguntasse quem é mais básico, piridina ou pirol? Certo? A gente diria que a piridina é mais básico, tanto é que ela funciona como base, justamente por conta desses pares de elétrons estarem no orbital sp2, ou, falando sem falar de orbitais, esses pares de elétrons não fazem parte da deslocalização do sistema aromático, dos elétrons do sistema pi aromático. Como ele não faz parte da deslocalização dos elétrons pi do sistema aromático, ele está disponível para atacar um ácido, só que aqui o par de elétrons do nitrogênio faz parte do sistema aromático, então ele não está disponível para atuar como base. Então, por isso que piridina é bastante usado como base, e o pirol não, porque o pai de elétrons faz parte do sistema aromático. Existem outras bases nitrogenadas, orgânicas, mas a piridina é a única que é um dos poucos que a gente utiliza, que é uma base aromática, que a gente diz, com o retroátomo, onde o sistema aqui é aromático. Outra curiosidade aqui, a piridina, ele tem um cheiro muito, muito chato, não é um cheiro muito fedido, mas não é um cheiro de perfume, mas é um cheiro chato. Acredita-se que ele tem um efeito broxante em homens, não sei se isso é verdade, tá pessoal? Sei que está gravando, mas essas lendas sempre existem. Bem, qual que é a reação geral que a gente vai ver para os aromáticos? Existem várias seções envolvendo aromáticos, tem algumas reações que estão mais modernas, que são mais modernas do que a gente vê em livros, mas a gente vai focar só em uma, tá? Para o conteúdo não ficar mais tenso que a substância eletrofílica aromática. Existem outras seções, a piridina é ruim, viu? Quem trabalha com piridina tem que tomar cuidado. Ah, do H2S, né? O Tata, é o H2S, é o sufeito de hidrogênio, né? É, tem um cheiro fedido. Só contando uma história aqui, na família do enxofre, a gente tem oxigênio, enxofre, selênio, telúrio. Se a gente pegar os ácidos, ou a forma com as moléculas com hidrogênio, tem um livro do, esqueci o nome do livro, acho que chama Tilton Gistênio. Ele faz uma analogia bem engraçada com essas moléculas aqui da família 6, da família 6A, antiga 6A. É o grau de cheiro, cheiro ruim, crescente, vamos dizer assim. A água não tem cheiro, né? E no odor, pelo menos para a gente. só que o H2S tem o cheiro de ovo podre, que o Otávio mencionou. E o H2SE, ele tem um cheiro para o que o Matheus acho que já cheirou, né? Ele trabalhou com isso, mas ele tem uma escala de cheiro ruim, crescente. O H2SE é pior que o H2S. Se vocês acham que o H2S é o pior cheiro do mundo, é que vocês não sentiram o H2SE. Tá. E para piorar, tem o H2TE, que é considerado das moléculas mais, além de ter um cheiro muito, muito pior, ele é super tóxico também. Então, existe uma classe de fedor interessante quando a gente pega os ácidos dos elementos da fórmula 6A. H2O, H2S, H2EC. Acho que abaixo desse é o polônio, né? Não sei se é o polônio. É. Os sete porquinhos, né? H2PO, ou PO minúsculo. Aí eu não sei qual que é o cheiro, mas parece que o cheiro vai aumentando muito. Uma quantidade bem pequena disso aqui e uma quantidade minúscula já causa estrago no laboratório. O Matheus está aí para provar isso. O orientador dele trabalha, ele pegou um orientador que trabalha com essas moléculas super fedidas na pesquisa. Além de fedido, é tóxico. Uma vez, um aluno dele, um aluno de mestrado do grupo dele, sintetizou uma molécula de selênio, o bloco A inteiro. Era uma época, acho que não sei se era em recesso, mas eu entrei no bloco A e já senti o cheiro do laboratório dele ficar na torre 3, no quarto andar, na entrada do bloco A e já senti o cheiro de tão fedido e de tão forte que é o composto. Bem, a reação, voltando aqui, a reação principal que a gente vai ver é a reação de substituição eletrofílica. Substituição é trocar uma coisa pela outra. Eletrofílica, então a gente vai transformar um eletrófilo pelo outro envolvendo composto aromático. Então, o nome já diz tudo. Então, se você olhar a equação geral, a gente precisa, óbvio, de um eletrófilo, porque é uma substituição eletrofílica. Um eletrófilo é uma substância carente de elétrons, certo? Então, ele vai sofrer um ataque de um nucleófilo, geralmente. Então, a regra geral dessas reações que a gente via era sempre o nucleófilo atacando, olha a seta curva aqui, atacando o eletrófilo. Ele substitui um dos hidrogênios do anel aromático. Então, aqui a gente tem um hidrogênio, que está marcado em verde, e ele sai aqui por causa do balanceamento, ele colocou como H+. Então, houve uma substituição eletrófilo pelo hidrogênio do anel aromático. Ok? Essa é a equação geral e essa é a reação que a gente vai ver com vários eletrófilos diferentes. Então, a aula de hoje é basicamente mostrar como esses eletrófilos são formados para cada tipo de reação, porque o mecanismo segue praticamente a mesma sequência. o mecanismo é praticamente igual para todos. O que vai diferenciar de todas as reações de subscrição eletrofílica aromática é justamente a geração do eletrófilo, como esse Y+, é gerado. Então, o mecanismo que serve para todos, pessoal, é ataque nucleófilo e eletrófilo. Se esse aqui é o eletrófilo, quem que é o nucleófilo? Sobrou o sistema aromático. mas quem do sistema aromático vai atacar esse eletrófilo? É um par de elétrons pi. Qualquer um dos três pares você pode usar para atacar o eletrófilo. Então, vamos supor que você usou essa dupla aqui para atacar. Então, se você usou uma dupla, se você usou um par de elétrons, você quebrou a ligação. Então, o par de elétrons vai neutralizar essa carga para formar uma ligação e, como esse carbono estava com quatro ligações, agora, ele ficou só com três, então, está com carga formal positiva. Então, você formou algo muito parecido que a gente já viu em alguma reação, que é aquela reação de adição. Na primeira etapa, por exemplo, Hx, primeira etapa é o ataque do par de elétrons da dupla por eletrófilo. E aí, você vai formar, dependendo do lado que tiver menos carbonos, você vai gerar essa espécie aqui, muito parecida com a primeira primeira no mecanismo de adição, né, de Hx. Você forma um carbocátil. Aqui também é um carbocátil. Alguns livros chamam esse carbocátil de íon arenio. Se a gente tivesse uma reação de adição, estou fazendo parênteses aqui, adição, a próxima etapa seria o nucleófilo reagir com o carbocátil, né, só que aí a gente está em uma substituição, então, a gente tem que substituir alguém por outra coisa e não adicionar uma coisa. Então, por isso que a reação, a próxima parte, a segunda etapa do mecanismo, envolve não uma adição, tá, e sim uma reação ácido-base. não envolve uma reação de nucleófilo-eletrófilo, mas sim uma reação ácido-base. Se a reação fosse pelo caminho A, seria uma reação nucleófilo-eletrófilo, né, nucleófilo-eletrófilo. Só que a reação não vai por esse caminho por vários motivos, um dos motivos é porque se você tivesse fazendo uma adição, ao invés de uma substituição, o produto da adição seria um composto não-aromático. E compostos não-aromáticos são, nesse caso aqui, são menos estáveis compostos aromáticos. Então, qualquer base no meio, ele vai abstrair um hidrogênio, então o caminho correto é o B, tá, pessoal? Então, o caminho aqui, qualquer base no meio vai abstrair o hidrogênio que está ligado ao carbono que foi feita a ligação, pares de elétrons aqui vai ajudar a restabelecer a dupla, ou seja, restabelecer a aromaticidade e neutralizar a carga positiva. Então, o caminho correto é esse caminho aqui, o caminho B. E esse mecanismo vai acontecer em todas as reações que a gente vê aqui hoje, tá? Então, por que que não ocorre reações de adição e sim produtos de substituição em sistemas aromáticos? É justamente por conta da aromaticidade, da propriedade da aromaticidade. se aromáticos não fosse tão estável, não tivesse essa propriedade de serem estáveis, a gente poderia ter produtos de adição, mas os produtos de adição são menos estáveis que os produtos de substituição, então o caminho da reação é o caminho da substituição. A gente forma um intermediário, por que que a gente forma um intermediário menos estável? Além de ser um carbocátion, é um sistema não aromático. então a gente quebrou a aromaticidade, que a gente costuma dizer, aromático. Então aqui a gente tem um sistema aromático, a gente quebra a aromaticidade, então torna a espécie um pouco menos estável, e aí a gente leva um produto de novo, um produto mais estável, um produto aromático. Ok? Quais as reações que a gente vai ver hoje? São essas cinco, todas elas, os livros falam um por um, mas assim, o que tem em comum deles é a geração do eletrófilo Y, tá? Em todas as reações vai gerar um eletrófilo, e aí o mecanismo vai ser esse aqui que eu estou chamando de mecanismo geral, vai ser igual para todos, nucleófilo, eletrófilo, forma uma ligação nucleófilo, eletrófilo, um dos carbonos fica sem, com três ligações, tá? Sempre lembrando, pessoal, que todos, aqui no caso do benzeno, a gente tem um hidrogênio sempre escondido, tá? Nunca esqueçam disso, certo? Então aqui eu tenho um carbono com três ligações, onde a gente tem uma ligação aqui com hidrogênio, esse carbocat, ele é estabilizado por ressonância, né? A gente tem aqui um sistema dupla, simples carga, então a gente pode perambular essa carga aqui, nessas três posições, aqui, aqui e aqui, e aí qualquer base que tiver no meio reacional vai fazer uma reação ácido-base, base gosta de H+, par de elétrons vai ser usado para estabelecer a dupla e restabelecer a aromaticidade e você ter o produto de substituição. então o mais importante aqui não é memorizar todas as reações, tá? É lembrar desse mecanismo geral e saber como que o eletrófilo é gerado a partir dessas reações aqui. Então vamos começar pelas reações de halogenação de aromáticos. Então halogenação de aromáticos, eu vou trocar um hidrogênio por um halogênio. Aqui eu troquei um hidrogênio pelo bromo e aqui eu troquei um hidrogênio pelo cloro. Existe também a iodação que está em outro slide, tá? Então dá para fazer iodação, bromação, cloração. Dá para fazer a floração é uma reação um pouco diferente porque o flúor é um pouquinho diferente, a reatividade é um pouquinho diferente. Para você trocar hidrogênio por flúor é mais ou menos uma outra reação que a gente faz. Bem, se a gente tem que trocar um hidrogênio por um bromo e a gente está falando de substituição eletrofílica, a gente precisa ter o br-mais de alguma maneira aqui e um cl-mais de alguma maneira. Então o que a gente precisa saber é como que a gente gera esse br-mais ou cl-mais, o eletrófilo. E para gerar o eletrófilo a gente precisa do bromo molecular ou cloro molecular e um catalisador aqui que é um ácido de Lewis. Então a gente chama isso de catalisador porque ele é regenerado, mas na verdade a gente usa ele, ele chama ele, o nome mais correto é um ácido de Lewis, então é uma catálise, vamos dizer, uma catálise ácida, né, que vai acontecer. Então esses sais de ferro são usados como catalisadores para a gente ativar o bromo e o cloro molecular, né, porque eles são moléculas apolares. Então a gente precisa de alguma coisa, de algum catalisador que ative esse bromo para que eu consiga gerar uma espécie de bromo mais ou ative esse cloro molecular para que eu gere uma espécie de cloro mais também. E como que isso acontece? Então no caso da bromação vai ocorrer uma reação ácido de base de Lewis, ou seja, nucleófilo e eletrófilo, vamos dizer assim. Aqui a gente tem um par de elétrons, então aqui é a base de Lewis e aqui a gente tem um ácido de Lewis, o ferro ele incomoda pares de elétrons porque tem orbitais D, né, ele consegue acomodar alguns elétrons aí nos orbitais D. E isso faz com que eu tenha uma diferença de polaridade agora nessa ligação e muita gente acha que é esse bromo que o aromático vai atacar, né. Parece que esse é o bromo eletrofílico, mas na verdade se não me engano é esse aqui. Ele vai atacar aqui porque como isso aqui está propenso a ligação bromo-bromo é relativamente fraca também, é mais fácil você fazer esse mecanismo aqui. Então o par de elétrons da dupla do aromático serve como nucleófilo e o BR+, na verdade é esse BR da ponta aqui que não tem nenhuma carga positiva, mas ele tem, ele está ligado ao que a gente chama de um bom grupo de saída. Esse par de elétrons está fácil de quebrar para que esse bromo consiga ficar na forma neutra ou pelo menos expulsar o grupo de saída. A mesma coisa ocorre por cloro. Então por cloro ao invés de usar brometo de ferro 3 a gente usa cloreto de ferro 3 que não é muito caro e você vai formar esse mesmo complexo que é o cloro é a forma do cloro do cloro mais. Então você também vai formar essa espécie aqui e esse cloro aqui é quem vai ser atacado pelo nucleófilo ou pelo par de elétrons pi do sistema aromático. A iodação é um pouquinho mais fácil. Existem grupos de pesquisa que só estudam esse tipo de reação iodação de aromáticos e a maneira de você gerar I+, é através de um agente oxidante então você tem um iodo com NOX zero agora você tem um iodo com NOX mais um TQ então você fez uma oxidação do iodo então se você tem um agente você precisa de um agente oxidante para oxidar o iodo e esse agente oxidante vai sofrer redução quem sofre redução aqui é a água oxigenada o número de oxidação do oxigênio aqui é menos um então ele vai ser reduzido para água que tem um NOX menos dois no oxigênio então ele é o agente oxidante vai oxidar o iodo a iodo mais e aí você vai ter a fonte de I+, para fazer a reação de substitução eletrofílica aromática lembrando que o mecanismo vai para aquele vai para aquele mecanismo geralzão que eu mostrei lá atrás tá todas as reações vão passar por esse mecanismo uma vez que você consegue gerar o eletrófilo que é a espécie positiva que vai ser atacado pelo aromático tudo bem? a iodação ele tem uma importância na bioquímica principalmente na na tireoide né a gente precisa ter uma dieta é de iodo também tanto é que pessoal que o sal que a gente compra no mercado ele vem iodado para fornecer um pouco de iodo na nossa dieta esse iodo na tireoide ele é utilizado é óbvio que o sal iodado iodado eu não sei se ele está na forma de menos tá mas ele está na forma eu acho que está na forma reduzida e aí o nosso organismo principalmente na tireoide ele ele pega esse iodeto ou a fonte de iodo do sal e transforma ele em iodo mais e esse iodo mais reage com a tirosina e com outras e com outras reações forma essa tiroxina isso aqui é um é só uma nota de rodapé a tiroxina ele é um hormônio muito utilizado é utilizado não é produzido no nosso corpo que ajuda no metabolismo de todas as biomoléculas que a gente ingere proteínas açúcares é carboidratos açúcares lipídios alguns lipídios talvez tá ele que faz acelerar o metabolismo então a dieta de iodo é bastante importante porque ela ajuda a na síntese de hormônios responsáveis pelo metabolismo então por isso que muita gente que não tem a tireoide tem o problema de hipotireoidismo ela não metaboliza muito esses hormônios e a pessoa acaba engordando porque vai acumulando esses nutrientes aí e acaba engordando bastante posso estar falando errado porque eu não lembro quase nada de bioquímica mas eu acho que é isso aí outra reação é a nitração então a gente viu agora a pouca halogenação vamos ver agora a nitração vou mudar um pouco de cor ok a nitração é uma reação de substituição eletrofílica aromática também você precisa do composto aromático e dois reagentes bastante comuns que é o ácido sulfúrico e o ácido nítrico pra quem não conhece esse aqui é o ácido sulfúrico a gente precisa um ácido sulfúrico concentrado e a gente também precisa de ácido nítrico tá o ácido sulfúrico você compra baratinho ele é um dos reagentes mais baratos que tem tá o ácido nítrico antigamente era barato só que hoje ele é controlado pelo exército então pra você se você quer fazer uma nitração em casa você precisa ter uma autorização do exército pra você poder comprar ácido nítrico tá porque que precisa de uma autorização do exército porque ácido nítrico e ácido sulfúrico é a mistura básica pra você fazer reações de nitração e a nitração aqui você gerou o nitrobenzeno como produto nitrobenzeno ele é usado como solvente como reagente em algumas outras reações mas se você continuar fazendo mais a nitração então se você nitrar mais duas vezes você pode gerar aqui você pode gerar e o nome disso é trinitrotolueno esse nome talvez não seja muito comum mas se a gente pegar essas letras aqui o T o N e o T é o TNT que a gente vê em Minecraft desenhos animados é o explosivo usado ah é se a gente fizer não com trinitobenzeno mas se a gente usasse o trinitotolueno é falei que eu tava esquecendo algumas coisas eu sabia que tava faltando alguma coisa então se a gente fizer a mesma reação com tolueno que é o benzeno com ametila a mais a gente faz o trinitotolueno então por isso que aço nítrico ele é controlado por exército porque você pode fazer é o principal reagente pra você fazer explosivos então quem tá curioso tem gosta de química por causa dessa parte de explosivos fique sabendo que pra você fazer explosivos você precisa o principal reagente pra fazer explosivo não é pólvora essas coisas é aço nítrico outra coisa que você pode fazer com aço nítrico por exemplo é você brincar com com isso aqui isso aqui é glicerina glicerina super barato também você compra em lojas de perfumes odores é super o pessoal descarta a glicerina de tanto que a gente produz e se você misturar também fazer essa mistura nitrificante ácido nítrico açofúrico você vai ter como o próprio nome já diz você vai ter nitroglicerina e nitroglicerina foi muito falado nos anos 90 anos 80 é um explosivo super sensível explosivo sensível a choque também então se você tiver um frasquinho de nitroglicerina e você jogar no chão com o choque da colisão pode explodir também com choque é um dos explosivos super sensíveis e você precisa ter uma manipulação muito cuidadosa de nitroglicerina dá pra você nitrar qualquer coisa também celulose então se você pegar um pedaço de algodão que é rico em celulose tem bastante fonte de celulose papel você pode fazer a nitrocelulose e a nitrocelulose é aquele é aquele papel de mágico que os mágicos usam bastante porque quando você taca fogo na nitrocelulose ele some rapidinho não sei se você já viu umas mágicas que o que o mágico põe fogo em alguma coisa a coisa some de repente nitrocelulose então você também precisa de aço infelizmente pra fazer nitrocelulose e brincar de mágico você precisa fazer e tem uma quantidade certa pra você não errar a mão pra você não se queimar e não morrer tá então nitrocelulose é muito perigoso pra você fazer aço no nítrico Otávio você tem que lembrar das aulas de TQ é um processo chamado eu acho que é feito até hoje é um processo industrial chamado processo Ostwald e pra você o principal reagente pra fazer o ácido nítrico é justamente amônia e pra você fazer amônia Haber-Bosch que é o nome que você já deve ter ouvido falar que é o nome mais falado na anocoditeca inteiro que é o processo de síntese da amônia porque é um processo tão falado porque você precisa de duas coisas você precisa de nitrogênio é uma das poucas reações envolvendo nitrogênio e no nitrogênio a gente pega do ar ela é super inerte mas por causa do catalisador que eles desenvolveram eles conseguiram fazer o que a gente chama de fixação do nitrogênio é pegar uma molécula super inerte e transformar em uma coisa que é bastante útil que é amônia e amônia além de fazer explosivos ele também é utilizado na indústria de fertilizantes eu tô fugindo da tô dando mais aula de TQ de que orgânica é o processo você vai oxidando a amônia você vê que aqui ele tá com bastante hidrogênio e como se ele tivesse uma forma reduzida e aqui eu tenho três oxigênios ligados ao nitrogênio então você precisa oxidar esse nitrogênio através de processos oxidativos então provavelmente processo de altas temperaturas envolvendo oxigênio esse tipo de coisa os explosivos de videogame de videogame os explosivos mais modernos C4 C4 é no Counter Strike né o pessoal que joga CS aí CSGO o C4 ele é uma molécula orgânica que sofreu uma reação de nitração agora não lembro qual que é o molécula orgânica quanto mais OHs eu tiver mais nitração são grupos que é onde sofre a nitração então se você tiver um moleque com muito OH por exemplo a própria celulose se ele entrar bastante ele fica por isso que ele explode muito rápido ele some uma química bastante interessante essa química explosiva então voltando aqui eu preciso substituir o OH por NO2 então quem seria o eletrófilo disso aqui seria eu precisaria gerar o eletrófilo de NO2 mais porque a ligação foi aqui entre o carbono e o nitrogênio então eu preciso ter isso aqui eu preciso gerar esse eletrófilo se eu desenhar em estrutura de Lewis vai dar algo mais ou menos parecido com isso aqui e essa estrutura é gerada pelo ácido nítrico e aí isso vai bugar um pouco a cabeça porque para gerar o eletrófilo que a gente quer para fazer a nitração eu preciso misturar ácido nítrico e ácido fúrico e essa mistura ocorre em uma reação para que pareça são dois ácidos mas um dos ácidos é mais ácido que o outro um ácido é mais forte que o outro quando um ácido é mais forte que o outro um vai atuar como ácido que é o ácido fúrico e isso aqui vai ser uma espécie de base como que o ácido nítrico atua como base porque ele tem um ácido mais forte que ele então o par de elétrons do oxigênio do ácido nítrico deixa eu desenhar aqui a estrutura de Lewis deixa eu só lembro esquecendo muita coisa de TQ também HNO3 nitrogênio quatro ligações e esse oxigênio está com um e aqui ele tem ressonância com outro oxigênio tá e o outro oxigênio que está ligado ao hidrogênio ácido aqui então ele fala aqui que o par de elétrons desse oxigênio atua como base vai abstrair um hidrogênio do ácido fúrico certo então isso aqui vai atuar como base isso aqui vai atuar como ácido e eu vou ter um produto de protonação então eu vou protonar esse OH e isso aqui vira um bom grupo de saída né você pode usar a assistência aqui do par de elétrons do oxigênio mas simplesmente se você quiser só quebrar aqui tanto faz tá então se você quebrar aqui é como se eu tivesse mais uma carga positiva no nitrogênio então o jeito mais elegante é você fazer uma dupla e isso aqui expulsar tá aqui ele expulsou mas sem mostrar aqui a ressonância do oxigênio e aí você vai ter então aqui o nitrônio que é essa estrutura aqui e aí o par de elétrons da dupla vai atacar o nitrogênio só que o nitrogênio tá com oito elétrons então você precisa promover um pro oxigênio e aí você vai ter aquela estrutura onde eu tenho o carbocátion e o nitrogênio ainda continua com a carga positiva tá que eu ainda tenho quatro ligações essas cargas do nitrogênio e do oxigênio que deixam tão instável essa molécula não os nitrocompostos explosivos na verdade na verdade ser os produtos de combustão né nitrogênio e oxigênio dizem eu não lembro muito essa a teoria de explosivos mas dizem que esses oxigênios aqui funcionam como oxidantes da própria molécula então vão fornecer oxigênio para a própria molécula ser oxidada vamos dizer assim tá mas não porque eles sejam instáveis tá eu acho que é isso e como os produtos de uma reação de explosão gerar muito moléculas gasosas né tem a ver com o fato de você liberar bastante N2 CO2 e CO2 né então pelo que eu me lembre a química de explosivos é o fato do nitro ser explosivo é por causa desses oxigênios fornecerem o oxigênio necessário para você levar ele a combustão e não precisar tanto do oxigênio do ar posso estar falando besteira gigante aqui mas acho que eu li isso em algum lugar mas faz sentido mesmo assim o nitroaromático normal só com nitro assim ele é normal você deixa na prateleira não acontece nada ok a outra reação agora é a sulfonação vamos colocar de marrom laranja sulfonação consiste então em você substituir um hidrogênio com um grupo sulfônico né se eu escrever isso em na forma de lioso seria algo parecido com isso então você precisa de algo meio que esse eletrófilo aqui para que ele consiga substituir no aneuromático então de novo como que aço fúrico pode levar a formação desse eletrófilo aqui no mecanismo muito parecido da nitração você pega duas moléculas de aço fúrico e momentaneamente pode ocorrer uma transferência de hidrogênio entre uma molécula de um ácido com o oxigênio do outro e aí você vai protonar um aço fúrico uma coisa também meio incomum mas como a gente só tem aço fúrico e se não me engano a concentração desse aço o ácido fúrico tem que estar não sei se é o fumegante que precisa a gente usar aqui que é numa concentração super alta com baixo teor de água quase nada de água aqui eu tenho a protonação de um dos oxigênios e sai o grupo de saída e aí eu já tenho a formação do íon sulfônio esse carinha aqui é o que vai reagir então com o aromático para levar a mesma sequência mecanística que a gente viu lá atrás então o par de elétron da taca o eletrófilo leva a formação do SO3H e o carbocátil no carbono vizinho que eu usei a dupla e as outras duplas se mantêm intactas e o resto é a mesma história eu pego uma base no meio que provavelmente pode ser até uma molécula de água para avistar esse hidrogênio regenerar a aromaticidade e você ter o produto de substituição eu estou indo rápido porque essa parte de mecanismo é praticamente igual para todos como isso aqui lembra muito o ácido fúrico e a gente sabe que o ácido fúrico ele tem um PK super ácido é um dos ácidos mais ácidos que a gente conhece o PK do ácido orgânico derivado do ácido fúrico não fica tão longe não ele tem um PK de menos 6 ou seja quanto mais baixo mais ácido ele é considerado como um ácido forte é um ácido orgânico forte por que ele é um ácido forte? porque provavelmente a base conjugada é bastante estável e por que essa base conjugada é estável? olhando a estrutura aqui provavelmente por causa dessas duas desses dois oxigênios que podem deslocalizar carga negativa por ressonância então posso ter a deslocalização tanto por aqui como por baixo do outro oxigênio também o aromático ele acho que ele não ele não participa aqui da deslocalização porque ele está a gente não conseguir deslocalizar carga negativa além desses dois oxigênios aqui incrível as duas últimas reações que a gente vai ver hoje são as reações de Frido Crafts são reações clássicas e todo livro de química orgânica tem essa reação foram dois dois químicos que descobriram essa reação e a acilação geralmente a gente começa pela aquilação mas é que o livro sugeriu começar pela acilação tá acil acilação consiste em você adicionar um grupo acila o que é um grupo acila um grupo acila é um grupo contendo uma carbonila ligado a um grupo R o grupo R pode ser um hidrocarboneto um carbono uma sequência de carbonos que seja né que tá destacado aqui em amarelo tá é uma das poucas coisas que eu peço pra vocês memorizarem também o que é um grupo acil um grupo acil é uma carbonila ligada a um grupo R e o precursor dele é um cloreto de acila que é um nome genérico que a gente dá é um cloreto derivado do ácido carboxílico né e esses reagentes são geralmente alguns são estáveis outros são instáveis eles são bem reativos então a gente precisa ter uma fonte a partir desse cloreto de acila ou do anidrido que também serve como precursor porque tanto o cloro como isso aqui são bons grupos de saída tá eles saem facilmente né então tanto o cloro como esse outro grupo carboxilato são bons grupos tipos de saída então são bons ser agentes para fazer essa reação então eu preciso gerar de alguma forma esse carbocátion esse eletrófilo aqui para formar essa ligação aqui da substituição então como que eu formo esse eletrófilo aqui então tanto um como outro a gente também de novo usa um catalisador um ácido de Lewis isso aqui é o cloreto de alumínio de alumínio né e ele também tem um papel de catalisar a reação e ele é um ácido de Lewis também ou seja gosta de pares de elétrons tá então vamos ver como formam esses eletrófilos aqui então para formar o eletrófilo que aqui a gente chama de íon acílio pares de elétrons aqui do oxigênio ele ele doa por alumínio por alumínio ser um ácido de Lewis e aí você ativa né essa ligação e aí você torna a quebra aqui que você pode assistir através do pares de elétrons do oxigênio você pode assistir para expulsar essa ligação e você tem essa espécie aqui que tem ressonância com o íon acílio então tanto aqui como aqui são os reagentes principais são aqueles y mais que estão na equação geral da substância eletrofílica aromática no caso dos anidridos é algo parecido só que envolve o par de elétrons do oxigênio então vai ser algo mais ou menos parecido com isso e aí você vai ativar esse oxigênio esse oxigênio vai ficar mais ou menos com três ligações então vai ficar mais ou menos positivo e quebra essa ligação mais facilmente para gerar esse íon acílio aqui que vai entrar na na reação de substituição então de novo pares de elétrons da dupla ataca o carbono aqui ou se você escolher esse essa estrutura contribuir de ressonância também vai atacar o carbono e aí você é obrigado a promover um par de elétrons para o oxigênio por conta do número de ligações a última reação aqui é a alquilação de frio do cálcio ele lembra muito a acilação a acilação envolve esse reagente e a alquilação como o próprio nome já diz você não tem mais a carbonila você tem um carbono que pode estar mais de um substituinte ou não ligado ao cloro aqui a gente está usando uma fórmula geral RCE e de novo eu preciso então formar um carbocátio praticamente para fazer essa reação então como que uma mistura de clorotis de ácido e ácido clorotis de alumínio leva a formação de um carbocátio a formação do carbocátio se dá então uma reação ácido base de Lewis pares de elétrons alumínio ele lembra aquela família do boro ele tem uma química muito parecida ele tem um orbital P vazio também porque ele é da família do boro consegue acomodar esse pares de elétrons por isso que ele é um ácido de Lewis e aqui ele está atuando como base de Lewis porque base do pares de elétrons e ácido recebe pares de elétrons então você ativa a ligação carbono-cloro fica mais suscetível a quebrar e aí você leva a formação do carbocátio que vai reagir então com o seu composto aromático para você substituir essa reação de uma coisa que eu esqueci de comentar deixa eu desculpa eu voltar aqui na sulfonação esses ácidos sulfônicos são muito usados na indústria de detergentes né então se você olhar a formulação de detergente provavelmente deve ter algo que deve estar escrito benzeno sulfônico ou lauril sulfato lauril sulfato acho que já estou esquecendo os nomes dos componentes mas eu sei que isso aqui é muito essa reação de sulfonação é muito usada na indústria de detergentes é o sal que formam a gente é lauril alquil sulfonato de sódio isso deixa eu ver e esse sal de sulfonato você pega o ácido sulfônico e reage com hidróxido de sódio né então você faz o sulfonato de sódio correspondente aqui é algo que a estrutura detergente eu tenho eu tenho uma cadeia comprida que aí você faz através de uma reação de alquilação ou oscilação de fredocartos então muitas reações aqui que a gente está vendo tem uma grande aplicação se não me engano na indústria de detergentes e sulfactantes também uma coisa que a gente já viu principalmente nas reações de adição é o lance do rearranjo e rearranjo pode aparecer também aqui na aquilação de fredocartos se você quer fazer por exemplo um fenil um butano você quer fazer então que você tem benzeno você quer fazer isso aqui ah eu vou pensar então eu vou pensar no eletrófilo aqui nesse carbono só que se você pensar nesse eletrófilo você percebe que o eletrófilo é um carbocartion primário que você quer gerar e carbocartions primários eles não são estáveis né então você precisa pensar de uma outra maneira de fazer essa molécula aqui porque se você tentar fazer com um clorobutano você vai ter muito pouco disso aqui e você vai ter na maior parte no final da reação o 2-fenilbutano que é um isômero do 1-fenilbutano por que que eu tenho muito disso aqui porque ocorreu um rearranjo de carbocartion na reação entre o clorobutano e o cloridealumínio você pode chegar você chega a gerar o carbocartion primário só que como ele é pouco estável ocorre uma transferência de hidreto para gerar um carbocartion mais estável que é o secundário e aí esse carbocartion secundário é que reage então com benzena em excesso para levar um produto de alquilação ramificado tá e aí vocês me perguntam como que eu faço então para ter só isso aqui se a gente pensar um pouco uma avançada uma química mais avançada a gente pode fazer por exemplo a acilação certo acilação e aí a gente pode pensar em uma maneira de transformar essa carbonila num CH2 e existem reações que fazem isso então nos livros didáticos eles colocam alguns adentos dessas reações de aromáticos de como transformar por exemplo uma carbonila num CH2 nesse caso a gente utiliza a hidrogenação catalítica acho que vai que é hidrogênio paládeo em carvão existe outras duas reações que é a redução de Klemens mas é uma química muito antiga não sei se ainda é feito isso e o nome de outro cara que é Wolf-Kichtner tá são reações super antigas mas eu não sei se são usadas até hoje eu acho que hoje isso já é algo mais moderno mas você precisa no caso então fazer duas reações transformar isso nisso isso nisso são duas setas mas pelo menos você vai ter você não vai ter esse problema de rearranjo e você vai ter o produto mais puro no final apesar de fazer mais uma reação ok? a Otávia achou o nome do princípio aqui Alkyl Benzeno Sulfonato de Sódio né então Alkyl é uma cadeia comprida porque você precisa ter a cauda apolar e a cabeça apolar você tem então Alkyl Alkyl Benzeno Sulfonato ao menos Na mais da estrutura básica no detergente então você tem que ter a cauda uma cadeia alquílica eu fiz um uma minhoca né mas é aquela cadeia com vários carbonos geralmente são 12 ou 10 e aí você pode você tem um aromático então você faz duas reações aqui você precisa fazer uma aquilação uma sulfonação e você já faz consegue ter uma indústria de detergentes legal eu já estou dando um spoiler da aula que vem porque a aula que vem a gente vai continuar falando dessas reações marotas mas envolvendo mais de um substituinte e antes de falar da reações de substituição com mais de um substituinte eu preciso mostrar a nomenclatura de aromáticos quando você tem mais de um substituinte os substituintes no aromático a gente tem seis posições e quando você tem dois substituintes eles podem ter uma relação do carbono vizinho quando você tem uma relação entre um e dois o carbono vizinho deles e a gente tem uma relação orto que a gente fala orto é quando os dois substituintes estão em carbonos vizinhos quando existe um carbono entre os dois substituintes a gente diz que a disposição desses substituintes é meta ou usando a numeração um três e quando eles estão com quatro carbonos de diferença a posição em lados opostos a gente se chama para de substituintes aqui a gente está dando nome aos de bromo benzenos então de bromo benzenos a gente tem três tipos o orto de bromo benzeno o meta de bromo e o para de bromo e alguns livros abreviam coloca uma letra O itálico M itálico ou P itálico na frente da molécula para mostrar a disposição dos dois substituintes no aromático a coisa complica quando a gente tem mais de dois quando a gente tem três a gente já larga a mão do orto meta para tá mas eu vou querer muito que vocês lembrem desses termos aqui porque eu vou voltar a falar das posições orto meta para principalmente quando fala da reatividade de aromáticos substituídos tá mas isso é assunto da próxima aula quando você tem três substituintes você tem que usar a regra da numeração e nesse caso aqui vamos pegar esse primeiro caso eu vou desenhar um pouquinho maior eu tenho um nitro eu tenho um bromo eu tenho um cloro né e fica sempre a dúvida de como a gente numera a gente numera um dois três quatro a gente começa a numera um do nitro um do bromo ou um do cloro né a numeração ela tem que ser onde na 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 ordem em que os números sejam os menores possíveis como assim então aqui ele já numerou corretamente que é um dois quatro professor não podia numerar um daqui então se você numerar um daqui você pode ter um dois um dois três quatro cinco seria um quatro cinco já são números maiores um dois três quatro tudo bem posso ter três quatro posso ter três quatro só que vão ficar maiores que dois quatro um três quatro um é maior que dois quatro um então por isso que a numeração vai daqui um dois três quatro só se eu numerar a partir do bromo numerar a partir do bromo é o mesmo esquema posso numerar um dois três quatro cinco cinco maior que quatro então prefere esse caminho tá então quando você tem três substituintes pelo menos dois estão em orto provavelmente vai começar daqui tá então vai começar do um dois três quatro aqui pra pegar os menores números então aquela existe existe umas regras antigas de você usar ordem alfabética algumas coisas assim mas nesse caso específico é são os números a numeração tá a menor numeração possível pessoal essa parte de aromáticos tem muitas reações que eu vou eu não vou conseguir cobrar tá existem as substituições nucleofílicas aromáticas existe tem cursos de graduação que já começa a falar de de reações envolvendo catarse de paládio porque isso aqui virou tema de prêmio nobre então eu poderia falar de uma reação chamada reação de Suzuki que é uma das mais conhecidas no mundo tá mas ele não vai dar eu acho que não vou conseguir mas é uma reação super moderna ganhou o prêmio nobre em dois mil e dez tipo em dez tá a química de paládio mas não vou talvez eu não consiga falar muito dessas reações e existem ainda as reações redox que aí esse sim acho que talvez eu consiga falar tá mas isso aqui não envolve muito aromático na verdade envolve nitro para amino cetona para álcool e não diretamente aromático né mas os grupos substantes legal pessoal a gente está sempre o mesmo número de pessoas e sempre os mesmos alunos aqui nas aulas síncronas tá eu já adianto aqui o meu agradecimento por vocês estarem sempre presentes aqui na disciplina desde o começo muitos de vocês é a gente está chegando já na reta final já tem mais uma aula desse tópico mais uma aula mais é curiosidades de reações orgânicas e e aí a gente vai ter uma aula de revisão que eu não sei se eu vou fazer síncrona talvez eu faça só um vídeo ainda vou gravar talvez mas vamos ver tá então está acabando pessoal então eu fico eu fico feliz de vocês estarem aguentando até aqui eu sei que vocês estão fazendo outras disciplinas eu sei que está cansativo mas está está acabando pessoal só mais um pouco antes da P2 e vocês entrarem em recesso tá pessoal a gente se vê então na quinta-feira quinta-feira eu continuo esse tópico que é um dos últimos da disciplina e qualquer coisa eu estou tentando responder e-mails estou respondendo alguns e se vocês tiverem dúvidas pessoal mais mais pertinentes vocês podem me escrever ou colocar lá no moral do class tá bom pessoal até mais Otávio Tiago Larissa Sarah até a próxima aula até quinta-feira a gente se vê então na quinta-feira vai estar frio então pegue já o cobertor até mais tchau tchau tchau